MÚSICA Daniel Alves jogou na área, olha o toque na segunda trave, uma, duas vezes e vão! MÚSICA Alá Mineiro para Gaston, Gaston bateu para o gol e vão! Olha a sobra, defendeu e vão! MÚSICA Expulso agora há pouco, João Paulo, toque, o rebote! Defesa do goleiro Ivan! MÚSICA Aí o Davó! Esse é o Crispim, arrumou e bateu! Espetacular o chute, espetacular a defesa do Ivan! MÚSICA MÚSICA Diogo Oliveira correu, bateu, voa Ivan! Fez a defesa! MÚSICA 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 Pato Carita na penalti por pouco, por pouco. Pelo meio, se enroscou o Danley. Olha o São Paulo com o pato, defendeu Ivan. Pra jogar, tá Alisson. Põe bola na área, vem Giovani. Uma defesaça do goleiro Ivan. Posição legal, deu o bandeira. Tá chegando o Matheus Jesus. Com o pé direito, Ivan. Paulinho, manda pra dentro da área, Ivan. Olha só, Abraminho. Faz o passe mais atrás do Rodolfo. Rodolfo bateu pro gol, pra fora. Ele tá reclamando lá com o quarto árbitro. Talisson levantou o desvio. Pra fora. Escanteio Ivan. Eita, Felipe Ferreira joga pra área. Saiu, deu um soco nela o Ivan. Ivan pegou. Aí vem a reposição do goleiro. Olha só. Onde ele mandou essa bola, o goleiro Ivan. Eita na bola, ó. Aí vem a bola do Vitinho. Direto. Toca na bola o goleiro Ivan. E se enroscou lá na rede. Ó, a curva aqui. Agora o volante Edson. Olha o Mike. A bola desviou. Ivan, a bola bate no goleiro da ponte. Jogada linda. Tocou pro Rodrigo Alves, adiantou. Bateu pro gol, Ivan. A pequena área da ponte. Todo mundo saltitando. Guilherme levantou. Bola fechada. Tira de soco, Ivan. Eita no vai pra cobrança. Expectativa da torcida do América. Preocupação da torcida da ponte. Felipe Azevedo pega Ivan. Pega Ivan com os pés. De novo Ivan. Partiu o Badi. Bola fechada. Ivan deu um soco pra tirar. Vem atrás da bola o Ferreira. Recolhe Camilo aqui na ponta. Bola pra João Paulo. João Paulo coloca lá dentro. Teve furada, Ivan. O goleiro da ponte evita o gol do Coelho. Ivan, a sobra do Willian. Pé esquerdo. Bum! Vai pro Ivan fazer defesa! Tá liberado. Partiu a cobrança. A bola vem rasante. Tirou o Roger. Olha só a bola desviada no chute do Marcelo. Tapinha do Ivan. Mandou pra escanteio. Mateuzinho com a bola dominada. Faz o cruzamento. É pro Julinho. A bola passou. Felipe Azevedo. Ivan, fantástico outra vez! E que bate! E o Ivan faz uma defesa espetacular! Jogada segue. Dominou o Hernandes. Bateu. Defendeu o Ivan. Vem aí no vitinho. Bateu Jesus. Arrumou. Disparou! O goleiro toca na bola. Ela toca na trave. Levanta a cabeça. Faz o passe em profundidade. Apoie na mão. Murilo Rangel. O Ivan saiu do gol. Rangel. Ivan faz a defesa. Olha o Beluso. Bateu pro gol. E o goleiro da ponte manda pra escanteio. E ele abre os braços aí, né? Tira Reginaldo. Tirou fraco. Vadipa é esquerdo. Espalma, Ivan! Olhou pra área. Calibrou, levantou. Toque do Juninho. Que defesaça do Ivan. Volta com o Hernandes. Quando ele... Pra dentro pro Ítalo. Ítalo fez a finta. Pé esquerdo! E Ivan faz a defesa! Joradores ali na risca da grande área. Autorizado. Correu o torno. E bateu pro... Pra dentro do gol. Ivan deu um tapa nela. Aí acredita o Bruno até o final. Faz o drible. Pode até bater pro gol. E o Ivan faz a defesa. Sensacional do Mateuzinho. Botou na frente. Que passe. Chegou o Beluso. Chega o Ivan com ele. O terrível. Ivan! Chega o Toca no meio. Olha o toque de Correia pro Minho. Ivan! E a bola voltou. Tocou no braço do Minho. Deu uma olhadinha pra grande área. Fez o cruzamento. Toque de cabeça. Defende! Aí tem a sobra. Defende de novo! Ivan duas vezes. Até o Camilo. Tentou ligar o contra-ataque. Rodrigo recolheu. Vai disparar. Chute. Rastneri, irmão! Caiu. Espalmou a mão. Bola de lado. A ponte se fecha. Se planta na defesa. Tá vencendo o Giovani. Disparou. Rasteiro. Ivan deu rebote. Vem Edilson. Tentou controlar na ponta. Vai. Conseguiu limpar. Bateu pro gol. E abraça o goleiro Ivan. E o Ednei. Faz o levantamento. Lá pra dentro da área. Segundo. Pão, Ivan! Outra vez o Juba. Nessa o Ivan foi bem. E já ligou o contra-ataque. Por que não? Daniel Alves arriscou. Bateu. Espalmou o Ivan. E olha a chegada perigosa do esporte. Salvou ali embaixo o goleiro Ivan. Sobre do Vinícius Kis. Traz pro pé esquerdo. Ele bate bem. Mandou pro gol Ivan. Ele não vai com ele. Ele vai bater pro gol. Bateu pro gol. Pegou Ivan. Esticou a frente. Michel Douglas protegeu. Adiantou. Saiu Ivan. Jogou com o pé direito. A bola pela linha de fundo. Chegando com o Guarani ali. Bateu pro gol Ivan. Ele bateu fora. Hum, vai bater. Girou. Primeira participação do Júnior Viçosa. Batendo pro gol, hein. Pensar. Passou pro Moacir. Que bateu pro gol. Chutou. Passou. Jogada do Nivelton. Bateu pro gol. Mergulha Ivan. Vai pra cima da marcação. Bate. Pegou o Ivan. O Pato colocou lá dentro. Foi na bola o Vitor Bueno antes. Estava lá o Ivan. Fez o toque na frente. Ajeitou. Bateu pro gol. Bateu mal. O Ivan defendeu. Ajeitou. Ajeitou.